Bem, primeiro, vou repetir agora o que eu falei semana passada e falo desde sempre. Eu acho que esse torneio é supervalorizado, acho que o Palmeiras ganhou o Libertadores, isso é o que é mais relevante, a nossa realidade aqui, esse torneio é um torneio político, que aqui na América do Sul se dá uma importância exagerada, aliás, fora da Europa se dá uma importância exagerada. Seria muito legal poder jogar contra o campeão europeu para o Palmeiras, mas perder essa oportunidade. Agora, o mais importante, acho que nesse contexto, pensando no Palmeiras, no futebol que joga o Palmeiras, embora alguns palmeirenses não queiram enxergar isso, e existem várias vozes aí na mídia tentando minimizar o que nós vimos ontem, falta futebol ao Palmeiras. O Palmeiras não tem repertório, não tem mesmo, eu falei isso aqui há um tempão, aí quando o Palmeiras ganhou por 3x0 do River Plate mostrando o seu repertório, que é jogar daquela maneira, e não vai muito além daquilo. Ah, viu, você falou que o Palmeiras não tinha repertório, exatamente, é daquele jeito. Aí no jogo de volta com o River Plate, a falta de repertório ficou evidente, porque o jogo exigiu outro comportamento, e o Palmeiras não conseguiu se comportar, o River dominou o jogo por muito pouco, não eliminou o Palmeiras, mesmo entrando em campo com 3x0 contra. Foi o único grande jogo do Palmeiras nessa caminhada para ganhar a Copa Libertadores. O único grande jogo foi lá na Argentina. Os outros jogos foram alguns jogos bons, com adversários mais fracos e tal, aquele foi desafiador, e o time, dentro daquilo que é o seu repertório, que não é fato, venceu o jogo por 3x0. Ali se classificou, porque em casa perdeu o jogo, e por muito pouco não perdeu por mais. Ontem o jogo inteiro o Tigres foi melhor, o Everton trabalhou bastante, no primeiro tempo já poderia, o Palmeiras está em desvantagem. O time não mostra, quando tomou o gol, mostrou toda a sua dificuldade para jogar futebol. E aí vem uma situação que é assim, toda vez que você fala isso, alguém fala, não, mas ele teve pouco tempo técnico. Gente, uma coisa são as explicações para a falta de futebol do Palmeiras, que poderia ser um time que jogasse mais. Ah, porque não teve tempo, porque teve muito jogo, porque não sei quantos jogos, porque não teve semana livre, isso são as justificativas. Mas nós não podemos fechar os olhos diante de algo que o campo está mostrando. O time não tem repertório. Eu não sei se o Abel Ferreira é um técnico capaz de fazer o Palmeiras jogar de diferentes formas, porque ele nem tem histórico como treinador para isso. Embora tenha um título super importante, possa ganhar outro daqui a algumas semanas contra o Grêmio, que é a Copa do Brasil. Mas até agora ele não apresentou isso. Entendo a falta de tempo, isso também não deve ser ignorado, o contexto geral, são três meses e pouco de trabalho, mas você olha para o campo, você vê o quê? Um time que joga de ligação direta, lateral na área, é um time montado de uma maneira que um técnico brasileiro poderia fazer igual. ele até agora não é um inovador, ele não trouxe nada de novo para o futebol brasileiro, nada. Ótimas entrevistas, ontem nem tanto, achei até que ele foi mal quando ele meio que resumiu o jogo a um pênalti, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tem entrevistas muito boas dele, é um cara inteligente e tal, mas ontem teve um momento que eu tive essa sensação, ele está resumindo isso ao pênalti, o Tigre faz melhor. E o Palmeiras mostrou toda a sua dificuldade. Se isso foi para consumo externo e tal, mas ele internamente precisa entender isso e perceber isso, acho que percebe, e tentar mudar. O Palmeiras pode mais, o elenco do Palmeiras pode mais. E ontem acho que ficou muito claro isso. Aí as desculpas são realmente muito engraçadas, né? Ah, porque o fuso horário, o Tigres agora é um time do Oriente Médio, né? Não teve fuso horário para o adversário. Ah, mas o time maratona emocional. Ah, essa porcaria de emocional na Copa do Mundo, 7x1 era emocional, tudo é emocional? Emocional do quê, cara? A emoção está lá em cima. O time acabou de ganhar uma Libertadores, está com emocional aonde, amigo? Você tem que estar pilhadaço ali, motivado, tudo. O emocional é positivo, não é negativo? Autoconfiança, porque jogou de uma maneira que acho que pouca gente gostou, né? Contra o Santos, mas ainda assim venceu. Então, o que é que falta? Faltou futebol, porque o Palmeiras não joga futebol como pode jogar esse elenco. Esse é o ponto. Aí as desculpas são sempre se referindo a outros times. Quer dizer, não tem desculpa. Tem que enfrentar a realidade e tentar melhorar isso. E quando se faz essa crítica, é só com esse intuito de mostrar que pode ser melhor. E o nosso futebol, futebol brasileiro, futebol sul-americano, vai tomando lições seguidas do atraso. No Brasil, acho que mais ainda, porque tem mais dinheiro e perde até para times aqui, às vezes, da América do Sul, que são mais modestos, né? Nós estamos para trás, gente. Ficamos para trás mesmo. Isso é bem evidente. Isso é muito claro. Isso já virou rotina. Internacional, Atlético, River Plate, Atlético Nacional de Medellín, Palmeiras. São times que chegaram até lá e ficaram pelo caminho, perdendo para time do México, para time da África, time não sei de onde, time lá do Oriente Médio, né? Agora, ah, porque poucos dias. Foram oito dias da final contra o Santos e o jogo. O Grêmio teve nove dias em 2017, o River Plate teve nove dias em 2018 e o Flamengo nove dias em 2019. Quer dizer, nove, oito dias não faz muita diferença. Entre a última partida que fez, né? Antes do Mundial e a estrela Mundial. Já o Tigres, que não é do Oriente Médio, é daqui do continente americano, né? Está aqui em cima, né? O Tigres jogou contra a Caixa, seis dias depois enfrentou o Sam, da Coreia do Sul, venceu, e mais três dias enfrentou o Palmeiras. Então, essa desculpa também não cola. O Palmeiras está lá desde o começo da semana se adaptando ao fuso horário. Então, faltou, foi futebol. Vamos enfrentar a realidade e discutir o que o Palmeiras pode fazer mais. O que podemos esperar de Abel Ferreira quando ele tiver tempo para treinar? Campeonato Paulista, jogos mais fáceis, né? Períodos de treinamento. O que que dá para esperar? O que que ele será capaz? Essa é a pergunta que só o tempo vai responder. Porque, repito, pelo que eu não acompanhei o trabalho dele no Braga ou no Paok, mas quando ele veio para cá, eu tive o cuidado de procurar jornalistas portugueses e gregos para entender qual o perfil dele, como é que joga o time dele. Os relatos são muito próximos daquilo que a gente vê. Um time que se defende, muita conexão direta com o ataque, muito cruzamento, bola parada. Isso não é diferente do que técnicos brasileiros fazem. Não estou aqui afirmando que ele não pode fazer mais. Estou dizendo que ele não fez ainda. Espero que faça. Que seja um bom técnico, inovador, daqui a algum tempo e traga novos elementos ao nosso futebol. Mas ele, até agora, colaborou com a história do Palmeiras com um título importantíssimo, mas não apresentou nada de especial. Isso ficou muito claro ontem. E, claro, vimos também a diferença de um time que é mais bem treinado há mais tempo e tudo mais. Mas essas são justificativas. A constatação não pode deixar de ser feita, gente. O Palmeiras não jogou nada. Nada.